Joga a mão em cima aí minha Bahia Que funeragem é essa, bebê? Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês, salta aí Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Tô cheiroso, pra vir do ar Só para logo e no reflexo da lupa O bumbum da novia Descendo e subindo, por abre na linha Revoada, mas bandida Todo mundo chapa, todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, mas bandida Todo mundo chapa, todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Joga a mão pra cima e diz, e diz, e diz, e diz Vai safadão Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Tô cheiroso, nave no ar Só para logo e no reflexo da lupa O bumbum da novia Descendo e subindo, por abre na linha Revoada, mas bandida Todo mundo chapa Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, mas bandida Todo mundo chapa, todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria E no reflexo da lupa O bumbum da novia Descendo e subindo, por abre Em cima Revoada, mas bandida Todo mundo chapa, todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi virar, foi putaria Revoada, mas bandida Todo mundo chapa, nem todo mundo no crime Foi virar, foi putaria Foi putaria Vai safadão Vai Senhora de senhores Wesley Safadão Até a próxima A próxima . Obrigado.